Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é junto com as meninas do Dicas das Divas e o vídeo é como proteger a sua pele no inverno. Confesso que aqui em Salvador o inverno ele passa um pouco despercebido porque é calor o ano todo, tá? Então o inverno aqui ele é um pouco mais tímido mas mesmo assim eu já passei por um friozinho de São Paulo e eu entendo pouquinho do que seja passar por um frio e as necessidades, tá? Um pouquinho das necessidades que a gente tem no inverno. Então por isso eu vim com essas dicas aqui, mas eu não utilizo muito aqui em Salvador a fundo, sabe? Bem assim, porque aqui praticamente não tem inverno, né? Mas então, eu vou deixar o link das meninas do grupo Dicas das Divas aqui no bloco de informação e quem escolheu esse tema, quem sugeriu, foi a Olivia, tá bom? Então o primeiro link é o dela. Então vim aqui, conferir comigo. Vim aqui é ótimo, né? Se já tá aí, você vai conferir, né? Vem comigo. Uma coisa super importante que independente da estação a gente tem que fazer que é usar protetor solar. Isso aqui é da Renew, tá? É o Solar Advance FPS 50. E, gente, proteger a nossa pera, deixar ela super bonita e essencial para o ano todo, para todas as estações, tá? Não só no inverno, mas no inverno melhor ainda. Usa mais, usa mais. No verão piorou, mas enfim, usa sempre. Mas então é isso, amor de Deus. Eu indico o sopa que vocês usem pra bastante protetor solar, tá? Continuando na vibe da proteção solar, eu entrego pra vocês aqui um lip balm, um protetor labial. Não indico o sopa esse daqui, mas é o único que eu tenho. Mas a proposta é, use um protetor labial que vai te ajudar bastante, porque no inverno resseca tudo, principalmente nossos lápis. Pelo menos em São Paulo eu fiquei assim, ai, socorro. E, né, não pude fazer muita coisa. Mas então, tem esse aqui, tá? Se vocês quiserem comprar, mas assim, tô em teste com ele e as minhas primeiras impressões não são as melhores. Mas ainda eu não vou dar uma resenha dele. Mas eu indico pra vocês, se vocês quiserem testar, fiquem à vontade. Mas não esqueçam de proteger os lápis, tá bom? Então, parte de beber água, né, porque eu acho que é necessário para o nosso corpo, para a nossa pele ficar bonita de dentro para fora. Então, beba muita água, muita água mesmo. Não sei o máximo, mas se você tá com sede, beba. Se você não tá com sede, beba também, porque isso é importante, tá? Se sentiram que eu tô animada hoje é porque eu acabei de gravar vídeo de recebidos, então eu fiquei bem empolgada. Mas enfim, depois vocês conferem esse vídeo. Que tal agora cuidar do corpite, da pele do corpite? Gente, então, creme para as mãos. Esse daqui é da Avon Encanto. Gente, maravilha. Deixar nossas mãos bem macias, hidratadas. Maravilha isso. Então eu indico super que vocês façam isso, tá bom? Vamos cuidar dos pés também, pelo amor de Deus. E acaba de passar aí o meu pé feio, que eu sempre falo do meu pé. E ele agora está na sua telinha. É isso mesmo. Eu não tenho vergonha na cara. Por isso que eu voltei meu pé aí. Mas enfim, gente, eu espero que vocês não estejam se assustando com ele. Mas vamos cuidar do pé, usar meu hidratante, meu esfoliante. Cuida dele, tá? Não esquece dele não, porque ele também faz parte de você. Partindo para o corpo todo, meu bem, usa um creme hidratante corporal. Esse daqui é da Avon. E, gente, eu super indico para vocês. Muito cheiroso, muito hidratante. É de erva doce lavanda. E aqui diz que dura 30 horas de hidratação. Meu bem, não sei, porque eu não fico 30 horas para tomar banho, né? Mas, enfim, é assim. Indico que vocês hidratem bastante esse cortinho, tá? Lembra da proposta de cuidar de dentro para fora da sua pele? Então, vamos comer alimentos que sejam benéficos para a nossa pele. Principalmente no inverno. Então, eu vou pegar aqui a minha colinha, porque sim, tem uma colinha aqui. E eu pesquisei algumas coisinhas e eu vou dizer para vocês algumas delas, tá? Temos abacate, peixes, folhas verdes escuras, melancia, maçã, laranja, morango, goiaba, banana. E lava, é muita coisa, gente. Se eu fosse falar tudo nesse vídeo, ia ficar um pouco comprido. Mas, segue nessa vibe que você vai cuidar da sua pele de dentro para fora. Então, é isso, meus amores. Se você tem dica aí, né? Se você já convive bastante no frio, digita. Deixe nos comentários se você tem dicas para o pessoal, tá bom? Dá aquele like bonito que ajuda na divulgação. Se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais que estarão aqui na tela e no bloco de informação também, tá? O link das meninas também no bloco de informação. Então, é isso, meus amores. Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!